Galera, antes de começar o vídeo, bota logo o dedo nesse like, mano. Se você não for inscrito, inscreva-se, mano. E para não perder nenhum vídeo aqui no canal, ative já as notificações. Tamo junto, mano. Gangue Mercenária na área. Quer curtir o som da hora, mano? Então segue a nossa playlist no Spotify, beleza? O link vai estar na descrição. As músicas são atualizadas frequentemente, mano. Músicas de todos os estilos, baseadas no gosto musical de cada membro da gangue, beleza? É isso aí, manos. Tamo junto. Link na descrição, hein? Galera, a meta de likes para esses vídeos aqui de meio-dia são 300 likes, mano. Então deixa o like aí. É muito importante que você deixe o like, beleza, mano? Fortalece demais, vocês não têm noção. Além disso, o YouTube te entrega os vídeos da forma correta se você deixar o like, mano. Então é importante você deixar o like em todos os vídeos, beleza? Tamo junto e simbora para o vídeo. Fala, mercenários, beleza, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Trazendo para vocês aqui uma jogatina bem diferente, beleza? Tamo trazendo aqui PUBG Mobile, beleza? Vou jogar essa partida aqui em modo solo, beleza? Mas como vocês sabem, a gente já está jogando aí na HG Mercenária, né? O TJ está gravando, o Isaac já está gravando há bastante tempo o PUBG. E eu decidi trazer também, mano, porque eu gostei bastante de jogar aqui no emulador. Achei muito da hora o PUBG, mano. E vamos logo para o jogo aí, beleza? Espero que vocês curtam. No começo do vídeo já deixa aquele like para fortalecer. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho para sempre que vamos de novo. Chegar uma notificação para você, beleza? Tamo junto e bora lá, mano. Bora começar aqui. Vamos lá, eu volto quando eu estiver caindo, beleza, galera? Vai até aí, manos. Bom, galera, voltamos aqui, manos. E aí, o que vocês acham? Comenta aí, vai vir vitória? Ou eu vou passar vexame aqui, hein, velho? Vocês sabem que eu não tenho muito uma... Vamos dizer assim... Habilidade em Battle Royale, né? Nos vídeos que eu postei de Free Fire aí eu fui mais ou menos, mas... No Fortnite eu sou um estrago de ruim horrível. Beleza? Eu vou cair nesse lá bendito aqui, ó. Eu vou cair aqui logo. Então, mano... Mas torce por mim aí, mano. Torce por mim aí, mano. Pelo menos em algum Battle Royale eu ser bom. Porque tá foda, velho. Tá foda. Entendeu? E essa semana, mano, nos próximos vídeos aí... Já vai chegar o meu microfone novo, mano. Vai ser muito foda, velho. Vai melhorar bastante aí. Graças a Deus a qualidade de áudio do canal, velho. Vamos descer aqui. Tá no safe já? Tá dando safe? Ah, não. É a linha da... Da divisão da... Da estrada ali. Vamos ver aqui de qualquer, velho. Se bem que eu tô achando que isso aqui não tá num lugar muito promissor, não, hein. Cai aqui mesmo. Aqui tem mais construções. Vamos ver de qualquer aqui se alguém vai cair junto comigo. Você que joga um pub mobile aí, mano. Me dê dicas, beleza? De lugares que cai mais gente. Lugar que cai menos gente. Lugar que eu costumo ter mais loot. Beleza? Dá dica pra nós aí. Beleza? Quem quiser me adicionar aí é Lucão Gameplay. Beleza? Sem acento. O L e o G são maiúsculos. Tranquilo? Só adicionar aí que eu aceito, beleza? Lembrando que eu tô jogando no emulador, galera. Então, pelo que o jogo diz ali, só dá pra jogar com quem tá no emulador também. Eu não sei se isso procede. Porque eu ainda não testei, mano. Beleza? Mas, se for possível, a gente joga junto aí, beleza? Olha, mira, mira 6x, energético aqui, ó, uma 12, show de bola, colete, mais energético, capacete, analgésico, capacete melhorzinha, que tem, ah, capacete antigo, mais bostinha. Mas, já tamo mais ou menos equipado aqui, tamo discar, com milha 6x, ó. Tamo mais ou menos de loot já, hein? Já vim aqui. Agora a questão é achar uns player, né, viado? Eu tô no level 16, se não me engano, mas não me lembro. Acho que eu tô no level 16. E... Daí tô na categoria bronze. Me disseram que só a partir dos 6x no ouro que para de vim bot. Mas também é... Não sei, né, mano. Fica meio difícil saber quem é bot e quem não é, né? Tem hora. Mas vamos que vamos, mano. O que aparecer aí, cair na rede é... É peixe. Cair na rede é peixe. Não caiu ninguém aqui comigo, mano. Na sério, é isso? Não se esqueçam de deixar dicas pra mim, mano. Pra quem joga aí no mobile, me dá a dica, véi. Ó. Tô ouvindo o passo, tô ouvindo o passo. Ih, meu Deus do céu, que susto. Cadê, cadê, ué? Cadê o cara? Escondeu ali atrás, será? Ah, tá ali atrás, ó. Otero. Será que esse nome é rebote? Acho que não, hein. Já foi o primeiro aqui, ué. Vou roubar essa roupinha dele aqui. Tô confiante, mano. Tô confiante. Espero que dê bom nisso aqui, véi. Na moral. Eu já vim aqui? Não. Sou parecido com o de cima. Ali, mano, ó. Tem um cara de combizinho ali, mas primeiro não tem que sair aqui, tá? Eita porra. Eu já saí da área de coisa. Eita porra, volta de item. Já saí da área de bomba. Caraca, mano, volta de loot que o cara tinha. Deixa eu usar um kit aqui. Deixa eu entrar aqui dentro primeiro. Caraca, eu não achei que tinha sido o que tinha aberto essa porta, não. Vou usar um kitzinho aqui. Perdi vida pulando o carro ali que nem besta. Agora foda, né, mano? Opa, tem gente aqui perto, tem gente aqui perto. Tem pra ninguém aqui não, meu parceiro. Fica na sua aí, meu compadre. Que negócio, né, não sei se era bot, mas... Não sei, mas será que os botes entram assim nas casas facilmente? Opa. Mano, o mapa desse jogo é muito enorme, mano. Os mapas, né, que é mais de um. São muito grandes, pô. A partida demora pra caramba pra acabar. De médico. Ainda tem 48 players, mano. Mais um kitzinho aqui. Adição de 12. Matei 3 até agora e... Eu tomo tempão, mano. Vocês não sabem porque eu... Dei uns cortes aí, né, mano? Mas... Caramba, véi. Eu tenho mais de meia hora que eu tô nessa partida aqui. Um kitzinho. Achei que era alguém ali. Opa. Aqui, ó. É só um. K1, né? É possível que K1 é bot, né? Mais um pra vala. Uma cartucheira aqui de leves. Aí, tá vendo? Eu fico confundindo os meus passos com o passo de alguém, véi. Já foram quatro. Deve ter mais gente aqui, mano. Não é possível. Aparentemente, essa aqui é a maior cidade do mapa, né? Ai, meu Deus do céu. Eu tô na zona de explosão. Caraca. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar ali. Deixa eu entrar ali. Não quero tirar a arma. Tirar a arma. Não vai ter como fugir, não. Ai, meu Deus do céu. Ai, entrei. Graças a Deus. Caraca, mano. Bem na hora. Nossa senhora. Nossa senhora. Ai, acabou. Olha o drop, solta o drop aí, solta o drop aí. Aí, o avião solta o drop bem pertinho, vamo lá. De vez em quando é mais travadinho o jogo, mano, mas sempre quando eu tô gravando, eu tô fazendo um live. Não é em mim que esse cara tá atirando não, hein? Ou é? Ai, meu Deus do céu. Ah, não acredito, mano, o cara me deu headshot. Eu não acredito, mano. Porcaria, mano, mosquei, velho, mosquei, velho. O cara tava em cima, mano. Caraca, velho, que sacanagem. Mas é isso aí, galera. Primeira partida aqui gravada pra vocês, né? Porque eu já tenho jogado bastante, mas a primeira partida gravada... Derrota, infelizmente. Mas vou fechar o vídeo por aqui, beleza? Valeu que compreceu e fortaleceu. Vou tá trazendo mais vídeo de pub aí pra vocês, beleza? Vou trazer mais solos e também mais duos squads, beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho pra ser ativado de novo e chegar uma notificação pra você, beleza? Não se esquece, mano. É muito importante o like e todos esses padrões que você tem que fazer. Beleza? Tamo junto. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.